E aí, Gê? Meu nome é Regis, eu tenho 17 anos E quem? Beleza? Beleza? Mas tudo é eu? Não sei E aí, Alana? E aí, Primesa? Primesa E aí? Não saiu o gringo Ele nem sabe nem meu nome Também não sei O Vitor E o John Olha o menino front work Prodígio aqui Grava aí Não Vitor Vitor Eee, vacilão! Me ama o rolê do pessoal aí! E aí, gente? Que merda, velho! E aí, alô, alô, alô! Olha aí! Olha que delícia, cara! Pô, vamos andar mais rápido com o pessoal que tá lá na frente, cara! A gente vai perder o vinho lá! Só! E aí, velho! Meu Deus, a droga é das minhas costas! Ah! É o oxigênio que tá fazendo isso, meu irmão! É o oxigênio, cara! Não, é o oxigênio que tá drogando vocês! Como é que você subia, ô? Como é que você subia? Ah! 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 Como é que você subia? Eu não sei, cara! Como é que você subia? Como é que... Como é que você subia? Não sabe! Ah! 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 Não pega a imagem! Não sei lá, tão ruim que nem o outro, sei lá! Eu não gosto de pegar a imagem dele! Hey! Vamos tentar! Vamos tentar passar ali, fazer o radar, pegar os nossos quilômetros! Quilma o radar! Vamo lá! 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 Lindo! Vai! Credo! Vai! Vai! Que delícia! Fijou tudo! Olha só! O cara pisou no mijo e fez um rastrinho aqui! Vai, velho! Peraí! Tem que cruzar as pernas What the fuck, tá ligado? Vai lá, Augusto Deixa eu tentar, grava aí Tem que cruzar as pernas Nossa, cara Vai fazer o que aqui? Musculação, cara Ah, eu sei o que eles conseguem 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 Não vai lá Não vai, cara É, deixa eu ver Ah, não consigo, cara Meus braços já estão doendo Acho que eu já ganhei músculo fazendo isso Vem, monstro, vem, monstro Pode vir comigo, monstro Porra Ah, vão aparecendo vídeo aí do rolê E tira essa câmera, caralho Olha o cara que não gostei de se filmar Ele vai chorar Ai, meu Deus Vai chorar Sou bem macho Quero eles todinho a pau já Vai, vai, vai Tá no Google pornô aí Não vai aparecer essa cena aí Meu, pode crer Como a perereca delas Meu, pode crer Vai, vai, vai Peraí, peraí Vai, vai, vai Deixa eu descansar um pouco Que descansar, velho Teu cu vai ficar tolaçado, velho Foda-se Sabe ele fazer o pornô direito, meu Tá bom, vou levantar Levanta Vai, vai, vai Levanta Ô, deixa eu limpar teu cabelo Meu, parra Mano, isso vai dar muita fio Mano, tua camisa foi pro pau, cara Vem cá, vim cá Tocos tinha caído, cara Não sei Tocos quebrou, cara Mentiroso Tocos quebrou, cara Eu não peguei o teu óculos, cara Eu não sei, caiu aqui o óculos Ficou massa? Tô gravando Foda-se 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 Calma aí que bugou Peraí Você destruiu o meu ovo Foda-se 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto